Segura, chagas! Alô, Fran! Alô, Carol! Alô, Sérgio! Que bonito, João Marcos! Ao vivo! A gravação do DVD! Soberinho Marcelo! Agarradinho! Luque! Jean-Rouz e Mariana! Iris! Dança com a tua mulher! Mr. Hood! Mr. Hood! Mr. Hood! Mr. Hood! I'm out of every day! Rita Baratinho! Sola e qualidade! I'm out of every night! Segura, chagas! Soberinho! Que bonito! Que bonito! Aí Alberto! Alô, Dede! Mr. Hood! Mr. Hood! Agarradinho! I'm out of every day! Olha aí, mano Alô, Crescione E o pomando bacana, Zé Rond Oh, 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 oh Simba Oh, 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 oh O quê? Dança com a tua mulher Com a tua e tua pais